Foi realizada na manhã dessa quarta-feira a solenidade de entrega de escrituras em governador Vardares seguindo as recomendações da lei de regularização fundiária moradores de alguns bairros da cidade serão beneficiados Alessandra Garcia e Flávio Mota acompanharam a iniciativa e trouxeram a reportagem aqui, pode balançar Minas Gerais possui 853 municípios a grande maioria enfrenta dificuldades quanto a regularização fundiária que garante a escritura das propriedades por fatores sociais e financeiros É um processo caro que varia entre 2 a 4% do valor do imóvel Em governador Vardares, a REURB, que é o processo de regularização fundiária, está em andamento Já foram entregues mais de 2 mil títulos de propriedade a moradores sem condições de arcar com o processo E tudo a custos zero para essas pessoas Nesta quarta-feira, mais 158 moradores receberam os documentos Como o Jorge Luiz, que já está com a escritura em mãos da casa onde mora com a mãe No bairro Monte Carmelo Antes ninguém não tinha segurança nenhuma para poder pagar o IPTU Agora já tem no documento, além de valorizar o imóvel Ainda já dá para poder fazer a contribuição Que é o IPTU que a prefeitura cobra E com isso aqui dá segurança para o proprietário também, valoriza o imóvel A dona de casa, Edileuza Viana, que mora há 15 anos no Turmalina Também foi beneficiada e já faz planos Eu pretendo vender, né? Se der certo Por que a senhora quer vender? A lei é muito grande para a gente, mudar de lugar é bom Se Deus quiser, quem sabe, vai dar certo agora, né? Agora é minha mesmo, então eu posso vender, né? Em Governador Valadares, pelo menos 20 mil imóveis ainda precisam ser regularizados De acordo com o município São moradores que até então tem só a posse do imóvel Com o contrato de compra e venda Esses moradores que receberam agora a escritura Eles passam a ter a propriedade definitiva desse imóvel Com todos os direitos e deveres legais Governador Valadares está entre as 10 cidades do estado Com o processo mais avançado de reúbe Nós temos hoje o Turmalina, o Parque Fraternidade, o Jardim Primavera O Santa Terezinha, o Centro, o bairro de Lourdes Nós temos hoje o bairro Monte Carmelo, Morro do Querozene Nós temos hoje o Novo Horizonte São 12 bairros e o Baguari, o distrito de Baguari hoje já está também regularizado O prefeito afirmou que todos ganham com a iniciativa Que gera desenvolvimento A gente está entregando um título, ele passa a ser dono Vai ser registrado, ele pode comercializar, pode ser financiado pelos bancos Então traz dignidade para as pessoas e valoriza os imóveis Então ela passa a ser proprietária realmente do seu terreno Caso o morador tenha o direito ao benefício gratuito O diretor de patrimônio da cidade orienta Nos procure na Rua Prudente de Moraes, número 660 ao lado da Unicred Porque nós vamos estar abrindo o processo e ainda não tem ou ainda não conseguiu sua escritura